Ela chamou a Qual que é o jet, hoje é dia Social, narga a piscina E só vai quem é selecionado E a loirinha que esses dias Conheci numa festinha, ela vai tá Que bom, porque eu fui convidado E desce o uísque com gelo de coco Chapei, fiquei bem louco Deu coragem, acho que eu vou chegar Se vai constar, sei lá, vou lá Vou ter que arriscar, o não já tenho O sim, vou conquistar Se ela der mole pro pai Eu não vou perdoar, eu vou clicar E pá, pá, pá Se ela abraçar no carro O papai vai bagunçar Eu vou clicar E pá, 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 pá Se ela der mole pro pai Eu não vou perdoar, eu vou clicar E pá, pá, pá Se ela abraçar no carro O papai vai bagunçar Eu vou clicar Ela chamou as amigas Qual que é o jet, hoje é dia Social, narga a piscina E só vai quem é selecionado E a loirinha que esses dias Conheci numa festinha Ela vai tomar, que bom Porque eu fui convidado E desce o uísque com gelo de coco Chapei, fiquei bem louco Deu coragem, acho que eu vou chegar Se vai constar, sei lá, vou lá Vou ter que arriscar, o não já tenho O sim, vou conquistar Se ela der mole pro pai Eu não vou perdoar, eu vou clicar E pá, 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 pá Se ela abraçar no carro O papai vai bagunçar Eu vou clicar E pá, 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 pá Se ela der mole pro pai Eu não vou perdoar, eu vou clicar E pá, pá, pá Se ela abraçar no carro O papai vai bagunçar Eu vou clicar O papai vai bagunçar